Fala aí pessoal meu nome é Leandro e seja bem-vindo mais esse vídeo dessa vez né eu vou estar mostrando como ativar ou desativar né é a opção de ligar a tela com dois toques ou desligar também com dois toques vamos supor que tá aqui né eu quero desligar a tela aperta duas vezes desligou né aperta mais duas vezes ela ligou né isso funciona também aqui dentro do celular né aperta duas vezes bloqueou né aperta duas vezes aí vai ligar a tela né para você desbloquear então tem como desativar isso se você não gosta disso né não sei quem que não goste né mas vai saber talvez tem algum motivo talvez a tela quebrou e tá bugando né então é bem simples para desativar isso você vai vir em configurações aqui em configurações você vai vir em extensões e aqui vai ter essa opção aqui ó canoque on não sei se é assim que fala mas vocês entenderam então você simplesmente vai desativar isso aqui desativando aqui ó você pode apertar tantas vezes você quiser ou bloquear a tela né e apertar também ó não adianta a tela não vai acender e para voltar normal né é só voltar no mesmo lugar né extensões canoque on e ativar assim de se ativar vou dar tudo normal bem simples né gente se você gostou da dita se eu te ajudei dê e se gostei compartilhe inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos obrigado a cada um de vocês vocês são incríveis então tchau e até a próxima